aqui ó, nadinha de água, nadinha, nadinha de água, e aqui é a nossa realidade, desde quinta, sexta-feira da semana passada, nem um pingo de água, a Compesa anunciou que ia faltar água na terça, a gente não tem água desde quinta, desde sexta-feira da semana passada, isso aí não existe, isso é uma falta de respeito.